Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês que nós estamos sorteando o Galaxy S10 Plus lá no Instagram, é isso mesmo, mano. Mike, você tem dinheiro pra isso? Não, eu não tenho dinheiro, mas achei com o meu amigo Alemão que tá aqui na minha tela, beleza? E vamos que vamos, mano. O sorteio é muito simples, a foto tá lá no meu Instagram, arroba Microsoft, show de bola. E nele, mano, é o seguinte, você vai seguir todos os patrocinadores que tá lá na regra, bonitinho, e vai marcar um amigo quantas vezes quiser. Você pode marcar um amigo, dois amigos, três amigos, cinco mil amigos lá, tá ligado? E quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. Vou ficar te aguardando no Instagram. Partiu pro vídeo! Fala, galera! Vamos aí com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Copa Arrancadão. E hoje, mano, é um Copa Arrancadão diferenciado, é de quem é o melhor tunador, beleza? Beleza? Nós estamos aqui com vários caminhões, né? O mesmo modelo, com uma classe respeitada. E temos aqui, mano, Barcelos, Davi Gomes, Lucas HSP20, Madmaster, eu, Muttley, Pipoca, Ryan, Samuel, Slap e Gu. Já deixam aí nos comentários aí qual é o seu preferido, beleza? E vamos ver quem é que leva. Lembrando a vocês que o sorteio vai ser feito pelo aplicativo de sorteio de celular. Então vamos começar. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando a vocês que eu estou em live, mano, todos os dias, de segunda a sexta, uma hora da tarde. Então venha pra cá participar desse top list maravilhoso aqui. Muito obrigado, DJ Sorriso, por estar no top 1, beleza? Brigadão e vamos que vamos, viu, mano? Vamos lá. Primeiro sorteio do DJ. Haja coração, haja coração, haja coração. É o número 10. Número 10, por gentileza, já vá lá. Número 10, Lucas HSP20 contra... Vamos ver aqui, rapaz, isso aqui vai dar trabalho, hein? Vamos lá, mano, eu acho que vai dar uns rachas bonitos. Contra o 04. Ó, lembrando que como agora é Copa de Tunadores... Lembrando como é Copa de Tunadores... Vocês têm que prestar atenção na largada. Se vocês queimarem largada, eu vou... Vai tomar punição, beleza? Então vamos lá. Preparados? 1, 2, 3! Eita, rapaz! Olha, olha a desenvoltura. Olha a desenvoltura. Lucas HSP20 tunando melhor do que o Samuka. O melhor tunador do Samuel. É, rapaz. Foi bonito. Os dois arrancou ao mesmo tempo. Os dois arrancou ao mesmo tempo. Mas o Lucas levou aí. Já está classificado. Vamos lá, então, para o próximo sorteio. Meu Deus do céu, hein, mano? Haja por ação. Haja por ação é foda. 0-6 contra... 0-6. Quem que é o 0-6? 0-6, por favor, se apresente. É o Barcelos. 0-6 versus o 0-9. Ô, louco. Vamos lá. 0-9. Pipoca. Eita, mano. Quem será o campeão disso aqui, mano? Isso aqui vai ser difícil, hein? Isso aqui... É, vamos ver. Não está pareado, não. Isso. Vem mais para frente um pouquinho, Barcelos. Opa. Espera aí. O outro ajeitou lá. É na bandeira, gente. Se alinha na bandeira. Fazendo favor. Se alinha na bandeira. Na bandeira. Na bandeira. Isso. Na bandeira. Está difícil manobrar aí? Eu tenho que chamar um reboque? Caminhão não, né? Ah, então beleza. Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, velho. Ó, ó. Ó o Rosinha. Ó o Rosinha ultrapassando. Rolou uma ultrapassagem. Rolou uma ultrapassagem. E deu o Rosinha, pai. E deu o Rosinha. Quem que é o Rosinha? Pipoca. Pipoca classifica em cima do Barcelos. O famoso Mercedes. Haja coração. Vamos lá. Já vamos para o próximo sorteado, mano. Porque esse Copa Arrancadão aqui promete, hein? Esse Copa Arrancadão. 0,7. É eu, né? 0,7. Meu Deus. É agora que eu vou ver se minha tunagem está prestando. 0,7 contra o 0,1. É o Gu. É o Gu Gu. É o Gu Gu. Não, vai fazer o da... É o Gu. É o Gu Gu. Meu Deus. É o Gu Gu. É o Gu Gu. Não complica, cara. Vamos lá. Samuca, conta aí. 1, 2, 3. O Gu Gu. É, o Gu Gu. Uai, quem que o Gu Gu aí? A do Gu Gu. Não me perdoa de nada, cara. Não me perdoa de nada, cara. Rá, moleque. Rá, moleque. Rá, Gu Gu, o que que você arrumou, Gu? Dormiu o carro, velho. Rá, aí sim, pô. Vamos lá. Já tô... Você dormiu. Pra mim foi bom. Pra mim foi bom. Tô classificado. Tô classificado. Vamos lá. Onde você vai, mano? Você não sentiu o número, cara. Não tá dando, não, mano. Não tá dando. Meu Deus. Meu Deus, velho. Acho que nenhuma pedra é mais velha do que o outro. Vamos lá. Parei aqui. Vamos lá. Próximo. O próximo é... 0,5. Contra... Onze. 0,5. Contra 11. Eita. Ah, boba. Um era falhado. Um era falhado. Sem era falhado. Agora que nós vamos ver quem que leva. Esse era falhado tem diferença. É, vamos lá. Um. Dois. Três. Eita, era falhado aí. Vai. Nossa, médio. Mas você saiu muito pra trás, né? Claro. Era o caminho. O outro. O caminho é o outro. O que? O caminho é o que é junto dele, velho. É. Mas foi bonito. Foi bonito. O Davi passou e o aerofólio dele passou junto. O povo zoou ele aqui no aerofólio, gente. Um par de vezes, tá ligado? Zoaram, zoaram. Falaram que não ia funcionar. E acabou que funcionou, meu irmão. Haja coração, hein? Ô, louco. Vamos lá. Tem três no final, Marcos. Tem três? Valendo duas vagas, então? Não, peraí. Valendo uma vaga só, né? Quantos? Quantos já estão classificados? Arreda pra frente aí, todo mundo. Quatro, né? Hã? Classificado. Pra alinhar com a bandeira. É, tá faltando o Davi aqui. São quatro, são quatro. São quatro? Então, beleza. Então, é o 02 contra... O 08. O 02 contra o 08. Ah, não. São quatro que tá classificado? Ah, então é duas vagas aqui. Contando, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Eita, rapaz. Esse do Slap tá andando de quem, hein? Olha, velho. Agora, eu quero ver quem vai garantir a segunda vaga. O Muttley tá garantindo a segunda vaga. E o Raya já desistiu. O Raya já desistiu. Muttley e Slap. Ô, loucos, mano. Ô, loucos. Agora, conforme tá todo mundo aí, ó. De um a seis, né? Não é isso? Aham. De um a seis, conforme tá todo mundo. Eu sou um, né? Aham. Então, beleza. Vamos lá. Sorteio. Primeiro sorteio da semifinal. Haja, coração. O Muttley. Vamos lá. O Muttley com o Lucas da KSP, dois. O Pipoca, três. O Davi, quatro. E o Slap. Quatro. Um quatro. E o outro. Eu mandei seis. O quatro versus... Meu Deus do céu. Zero, dois. O Lucas, HSP20. O Lucas contra o Davi. O Lucas contra o Davi. O aerofólio novamente, hein? Valendo a vaga na semifinal. Na final, né? Valendo a vaga na final. Haja, coração. Preparados? Pronto. Um, dois, três. É, rapaz. O aerofóliozinho dele tá reinando, ó. Pegando o velô com aerofólio, rapaz, hein? Ó, buscando. Ó, buscando, ó, buscando, ó, buscando, ó, buscando. Será que vai buscar a tempo? Não busca, não. Ai, quase. Ele não tá buscando a tempo. Ele tá... Aerofólio dele tá reinando, filho. Aerofólio dele ajudou bem, mas o resto atrapalhou. É, oi. Demorou pra tracionar o carro. Zero, um, que é eu. Meu Deus do céu. Zero, um. Zero, um. Zero, cinco. Eu. Quem que é o zero, cinco? Nossa, logo o slap, viado. Puta que pariu. Pai, essa matada tem medo de mim, cara. Não mordo, não. Vamos lá, conta aí, conta aí, gente. Um, dois, três. Ô, véi. O slap só ganhou porque eu errei a marcha. Ô, slap. Eu falar um bagulho com você. Os carros... Os dois aqui, tá bom, viu? Vem, volta aí, volta aí. Volta aí. Você tá classificado, mas eu quero fazer um teste aqui. Ô, mano, foi culpa minha, mano. Eu tava muito... Nós tava bem, mano. Nós tava bem. Vamos lá. Para aí, para aqui. Espera separar aqui nossa conta. Mano, perdi. Tá ligado? Mas, assim, porque eu esqueci de passar a porra da marcha. Vamos lá. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Pegava não, viu, slap. Pegava não, viu, slap. Pegava não, viu, slap. Pegava não, velho. Eu podia ter sido campeão aqui se não fosse meu vacilo, viado. Não pegava, mano. Eu vacilei, velho. Poxa. Slap pegava não, viu, dude. Querendo falar não, mas ele pegava não. Pegava não. Tô mostrando pra vocês que foi vacilo meu. Mas a tunagem tava excelente, tá ligado? Vamos lá. Muttley e pipoca. Um, dois, três. Rapaz, o Muttley vai pra final, viado. Não, ele vai passar. Vai nada. Vai passar, vai passar. Vai passar. Passou. Passou. Passou? Caramba, velho. Deu pipoca, mano. Deu pipoca. Que isso, hein, Muttley? É, o Patrick ganhou do bagulho. Ô, deixa eu fazer um bagulho com vocês. Pode? Deixa eu ir com vocês, não valendo nada. Eu vou do ladinho ali, quietinho. E agora, Louto? Só não valendo nada, pode ser? Vou aqui, quietinho aqui. Só não valendo. Eu não tô valendo, não. Só pra me ver, tá? Não tá valendo nada, né, Marco? É, eu não tô valendo nada. Só pra me ver. Eu tô querendo ir, velho. Só pra me ver se eu dava conta. Gente, a reda... Aqui, ó. É isso. Vem, pipoca, aqui do meu ladinho. Vem. Ó, eu não tô valendo. Só vocês dois, tá? Só vocês três, tá? Dois. É só pra me ver essa fita aqui. Vai lá. Vem, 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 pipoca. Aí. Ixi. Vem. Aí. Conta aí, conta aí. Um. Dois. Três. 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 É, mano. Pegava não, tá? Pipoca campeão, viado. Pipoca campeão, mano. Ô, louco. Pipoca campeão. Mano, eu tava ali só pra zoar, tá ligado? Mas o Pipoca mereceu pra caramba. Pipoca, meus parabéns, viu, amigo? Tamo junto. Pipoca campeão do Copa Arrancadão. O Rosinha, mano. O Rosinha, que ninguém dava nada. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou.